O meu nome é Guy. Vai ser um domingo de sol forte com uma leve chance de tiroteios. E eu moro no paraíso. Eu tenho um melhor amigo. Esse é o café mais gostoso da minha vida. Segunda-feira é fogo, né, Joe? Você é, Guy? Eu trabalho no banco. Todo mundo deita no chão! Eu pensei que eu tinha tudo o que eu precisava. Mas então eu a conheci. Todo mundo deita no chão. Todo mundo menos você. Eu? Eu tenho peixe para criar. Tem uma coisa dentro de você, Guy. Não tem nada dentro de mim, não. Querem que você só siga as regras, mas você é muito mais do que isso. Tô em isso. Ok. Tá. Peraí, o que é isso? O que é isso? Tem pegadinha nesses óculos? Guy, não tem jeito fácil de dizer. Mas esse mundo é um jogo. Você não é real. Eu falei para matar esse otário. O cara responsável por esse mundo... Como é que é? Vai destruir ele. Você conhece o criador? Sim. Ele é nojento e um troll. Trolls existem? Mas se você não é real, então... Quer dizer que nada disso importa? Eu tô sentado aqui com meu melhor amigo, ajudando ele numa fase difícil. Se isso não é real, eu não sei o que é. Eu sei que esse mundo é só um jogo, mas esse lugar, essas pessoas, são tudo que eu tenho. Então eu não vou ser um cara bom. Valeu, Guy. Eu vou ser um cara ótimo. É isso, boa. Vai curtir seu estoque vitalício de virgindade? Aproveita. Essa fachada de gente boa dele faz mal para minha franquia. Extermina ele. Eu nunca tinha dirigido um carro. Você devia ter falado isso antes. Vamos! Minha mão ficou até doendo. Podemos mudar nosso mundo. Mas temos que lutar juntos. Eu não tô entendendo mais nada. Mas adorei. Quer a mão pra você, caixa de banco? Não! Eu não morro! Eu sou imortal!